Olá, amigos! Aqui é Thiago Leifert, enquanto não atenderem meu pedido para trocar o comentarista, Caio Ribeiro estará ao meu lado. É mentira, eu nunca pedi. Nossa, como você é traíra, cara. Eu juro que eu não fiz isso, é brincadeira. Olha lá, gol! Gol! Logo no começo do jogo, para a gente se animar com o que vem por aí, Caio. Promessa de ritmo intenso, Thiagão. E vai ser um bom teste para o preparo físico das duas equipes. O goleiro se esforçou como deu. Até chegou na bola, mas o toque dele não foi suficiente. Ela morreu.